Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, hoje eu vou fazer um pão para vocês, um pãozinho doce de geladeira. Eu comecei a fazer esse pão ontem, sábado, ontem à noite. Fiz o pão, deixei na geladeira e hoje que eu assei esse pão, então é um pão de geladeira. Você faz à noite e você assa no dia seguinte, entendeu? Olha só. Gente, olha que delícia de pãozinho doce, é pão doce, tá? Olha, esse pão doce aqui, olha que delícia. Olha, você faz à noite, amassa, enrola, deixa dentro da geladeira, no dia seguinte que você vai assar. Olha que delícia que ficou. Olha gente, ficou muito fofo esse pão, viu? Olha só, a fofura dele, ó. Ó, fofinho, fofinho. Fiz dois formatos, fiz esse aqui, ó. Então renderam 14 pãezinhos. Olha esse aqui, ó. Olha só. Eu vou partir um para vocês verem desse aqui, que delícia, tá? Olha só. Olha só que delícia de pãozinho, ó. Tá vendo que delícia? Pão de geladeira, você faz no dia, no dia seguinte você assa, tá bom? Então vamos para a receita do nosso pão de geladeira, então, gente, ficou maravilhoso. Então vamos para o nosso pão de geladeira? Olha gente, aqui eu tenho um ovo, tá vendo? Aqui eu tenho meia xícara de chá de óleo, ó. Óleo, essa xícara é de 240 ml, então eu tenho meia de óleo, tá? Meia de óleo. Eu tenho aqui, ó, 250 ml de leite, tá? O leite tá frio, gente, porque o pão de geladeira não precisa esquentar o leite, porque vai ficar na geladeira, né? Deixa eu lavar a colher, pegar o açúcar. Olha, vamos usar 5 colheres de sopa de açúcar, tá? Ó, 1, 2, 3, ó, 4, 5. 5 colheres de sopa de açúcar. Mais ou menos uma colher de chá de sal, gente, ó, só uma pontinha que eu peguei da colher de sopa, hein? Ó. Vamos também usar, gente, olha, 10 gramas de fermento, tá? Esse fermento aqui é fermento seco. Se vocês for usar o fermento fresco, vocês usem 2 tabletinhos, tá? Cada tabletinho tem 15 gramas, vocês usam 30 gramas. Agora a gente vai colocando farinha aqui aos poucos, tá? Aqui, ó, eu tenho 850 gramas de farinha aqui. Então, a gente vai colocando a ponta, tá? Quando der o ponto, a gente para de acrescentar farinha. Eu vou mostrar pra vocês o ponto. Aí, o que que vamos fazer? Pão de geladeira, né? Eu estou gravando esse vídeo agora à noite. Agora são exatamente 10h30. Então, eu vou amassar esse pão. Já vou enrolar e vou colocar na geladeira. Aí, amanhã, que eu vou assar esse pão, gente. Então, vai ser, além de ser o pão de um dia pro outro, hein? Se vocês quiserem fazer esse pão de manhã e deixar o dia inteiro na geladeira e assar à noite, também pode ser. Eu estou fazendo assim. Eu estou fazendo agora à noite, passar à manhã. Aí, amanhã, eu mostro pra vocês como é que ele ficou. Eu vou dando ponta aqui e depois eu mostro pra vocês como é que é o pão. Agora tem que ser a mão, gente. Não vai ter jeito. Ó. Então, aí, ó. Eu tinha 850 gramas de farinha. Eu vou dando ponta aqui e depois eu mostro. Gente, eu vou ter que ficar aqui agora pra gente dar um ponto de sovar ela, hein? Vocês já fizeram pão assim, gente, de um dia pro outro? Fala pra mim aí. Se vocês já fizeram pão assim, faz a noite passar, no outro dia. Esse pão aqui vai crescer dentro da geladeira, gente. Eu vou deixar ele dentro da geladeira pra ele crescer. Esses dias eu tava com uma pressa danada. Eu fiz isso, falei, ah, vou fazer isso pra ver o que que vai dar, né? Como é que deu certo? Aí eu falei, ah, vou gravar. Tava muito tarde da noite, sabe, eu vou até esperar ele crescer, tudo e assar. Aí eu pensei assim, ah, eu vou amassar ele, vou deixar, vou enrolar, vou deixar na geladeira. Aí amanhã eu vejo o que que deu. Se crescer eu aço. Sabe o que deu certo? E deu certo. Assim que eu fiz. Assim que eu descobri que deu certo. Agora não vai mais farinha, gente. Agora é só dar o ponto. Ó, tá vendo que ainda tem farinha aqui assim, ó? Tá vendo? Agora é só sovar agora. Vamos sovar por uns 10 a 15 minutos, hein? Sovar bem. Olha que massa bonita, gente. Tá ficando, olha só. Ela fica lisinha depois que a gente vai sovando ela. Tá vendo? Olha só. Ó. O ponto dela é esse, tá, gente? Não vai pôr mais farinha, não. Ó. Dá a impressão que tá mole, né? Tá pegajosa, né? Mas é assim mesmo. Se pôr mais farinha, fica seco. Não fica tão fofinho. Tá bom? Tá bom? Se vocês não quiserem fazer de geladeira, que nem eu vou fazer, vocês podem fazer o quê? Deixa ela crescer de 30, de 40, 50 minutos. Aí depois vocês enrolam e deixam o pão crescer até dobrar de volume. No meu caso aqui, eu já vou enrolar porque eu vou assar só amanhã. Já untei a forma e farinhei. Agora eu vou fazer... Já vou enrolar eles. O formato vocês fazem o tamanho que vocês quiserem, tá? O jeitinho que vocês quiserem é ele. E eu vou fazer assim, quer ver? Ó, vou fazer um nó. Ó. Uma cobrinha. Agora eu passo por dentro aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer um nó. Esse é o meu pão. Vou fazer um nozinho. Então, mas aí, gente, vocês fazem do jeito que vocês gostarem, tá? Que eu quero fazer assim. E a gente vai acertando ele na forma, tá? Ó, o meu... Então eu vou... Só vou fazer isso, ó. Passo aqui dentro, tá vendo? Só isso. Vou deixar aqui pra crescer. Ó, fiz seis assim, ó. Agora eu vou fazer diferente, tá? Agora eu vou fazer assim, ó. Vou enrolar um pãozinho, tá? Ó. Vou enrolar assim, ó. Nessa parte pra baixo, tá? Ó. Olha quantos pãozinhos deu, ó. Tá vendo? Se vocês fizerem só menorzinho assim, ó. Em vez de fazer assim, do jeito que eu fiz, é que eu queria fazer desse jeito. Rende mais, tá? Aí dá mais pãozinho desse tamanzinho. Vou pegar um guardanapo ali pra cobrir. Bom, gente. Eu vou levar isso aqui pra geladeira. Amanhã eu mostro pra vocês como que ele ficou antes de assar. Ó a farinha que sobrou. Tá vendo? Tinha 850 gramas aqui, tá? Ó. Sobrou isso aqui de farinha. Então, gente, até amanhã. Bom dia, gente. Olha, ó. Tirei o pão da geladeira. Olha pra vocês verem. Tá vendo, ó? Olha como que ele cresceu dentro da geladeira. Ele cresce, né? Tá vendo? Viu como tava pequenininho ontem? Olha hoje. Só que eu não vou assar ele agora, gente. Eu vou deixar ele aqui mais ou menos uma... Mais ou menos uma hora. Tá? Vou deixar ele mais um pouco aqui. Agora eu vou deixar fora da geladeira uma hora. Só que eu vou trocar de pano, porque esse pano aqui, ó. Ele ficou úmido. Ficou dentro da geladeira. Encostou na... Atrás, assim, na parede da geladeira. E ficou úmido, tá vendo? Então, eu vou colocar outro paninho, tá? Então, eu vou deixar isso aqui pra mais ou menos uma hora. Tirei da geladeira. Ele já cresceu, mas eu vou deixar ele crescer mais um pouco. Vou deixar mais ou menos uma hora aqui, pra depois eu assar. Olha, gente. Já deixei uma hora. Ó. Agora eu já vou levar pro forno, tá? Ó. Eu não vou pincelar ovo agora. Vocês vão perguntar, vai pincelar ovo? Porque eu sempre pincelo, né? Eu não vou pincelar ovo, gente. Porque eu vou... Depois que ele tiver assado, eu vou jogar um... Um leite com açúcar por cima e jogar um coco, tá? O forno meu, ó. Já coloquei pra pré-aquecer. Por 10 minutos. Agora eu vou colocar no forno. Depois eu morro. O forno, gente. O tempo de forno, eu vou pôr no forno 180. Cada um conhece o seu forno, né? Até dourar, tá? É 35, 40 minutos. Depende do forno. Dourou por cima, já tá bom. Gente, olha o pão já assou. Ó. Tá vendo? Ó como é que ele ficou. Agora, gente, ele tá quente. Com ele quente, vocês... Isso aqui é opcional. Se vocês não quiserem fazer isso, quiser só passar o ovo na hora que for, tá? Levar pro forno. Mas eu quero fazer isso aqui, ó. O pão não é doce? Então eu vou colocar. Isso aqui, gente, é... Ó, tem 200 ml de leite com duas colheres de sopa de açúcar. Eu vou jogar por cima dele, ó. Vou jogar tudo por cima aqui e vou jogar coco. Agora eu vou jogar o coco, ó. Tá vendo? E vamos deixar no forno desligado, tá? Um pouquinho pra dar uma secadinha nesse leite que tá aqui. Aqui eu tenho 50 gramas de coco. Ó. Vai ficar um pão úmido, tá bom, gente? Por causa desse leitinho que eu joguei aqui, ó. Que eu joguei por cima. Olha só, mas vai ficar uma delícia, ó. Vamos voltar um pouquinho pro forno. No forno desligado, tá? Olha, vamos cortar nosso pãozinho de geladeira. Olha só. Olha só, gente, ó. Fofinho. Ó, nem parece que é pãozinho de geladeira, hein? Ó. Olha isso aqui, ó. Olha a fofura do nosso pão de geladeira, ó. Fofinho, hein? Tá vendo? Olha só. Nosso pão de geladeira, que delícia, ó. Tá vendo? Olha como é que fica macio a massa. Olha. De geladeira, hein, gente? Faz um dia seguinte, no outro dia, só assar, né? Bom, gente, então, ó. Esse também tá bem fofinho, ó. Tá vendo? Olha. Olha a fofura. Bom, gente, então essa foi a nossa receita de hoje. Nosso pão de geladeira. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, gente, se vocês não foram inscritos no canal e gostou da receita, dê um joinha, se inscreva no canal, tá bom? Bom, gente, então é isso. Esse foi o nosso pão de geladeira. Não esqueça do joinha, de ativar o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos, tá bom? E olha só a delícia que ficou isso, hein? Bom, gente, então até a próxima. Muito obrigada. Ah, eu vou deixar a receita na descrição. E vou pesar a farinha que sobrou, pra vocês terem uma noção de quanto foi de farinha, tá bom? Então, na descrição vai ficar a receita e o peso da farinha que eu usei. Mas lembra, a farinha é sempre aos poucos. Pode ser que vai mais, pode ser que vai menos, tá bom? Bom, gente, então até a próxima. Muito obrigada.